Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui e nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma dica super rápida, tá? É um vídeo bem breve, nem precisa pular, pois é um vídeo de como decolar e pousar com o Mavic Mini 2, na verdade o DJI Mini 2, diretamente na mão. Às vezes a gente está numa área, num terreno onde tem muita depressão, onde tem muito gramado, né? Ou até mesmo muita areia e não é muito saudável para o drone, principalmente para que não entre sujeira nos rotores dele. Então essa dica é de como decolar e pousar diretamente na mão, beleza? Vamos lá! Então pessoal, estou aqui com o meu DJI Mini 2 na mão, aplicativo conectado, controle conectado também, daquele procedimento que vocês já conhecem, liga primeiro o controle, depois liga o drone, verifica os GPS, os 26 satélites e coloca ele na palma da sua mão, tá? Coloca ele na palma da sua mão aqui, ó, coloca o drone na palma da mão e aí, ó, vou deixar até aqui de lado e você vai usar o botão automático mesmo de decolagem. Muito cuidado com as hélices, tá? Para que elas não batam no seu braço. Então muito cuidado, deixa ele distante e usa o botãozinho aqui, ó, de decolagem automática. Abre ele, clica e segura, beleza? Beleza? Bem fácil, né? O drone decolou de maneira bem simples e sem problema nenhum. Tá um ventinho aqui, mas nada que esse drone não consiga suportar, já que ele é um drone bem valente. Beleza? Para pousar, pessoal, já tem um segredinho que é o seguinte. Vou puxar ele aqui para frente, vou colocar ele no modo cine, deixa ele aqui para que todos possam ver. E aí, qual é a dica? Caso você esteja tentando, ele pulsando o stick para baixo, você não vai conseguir. Por quê? Ele vai subir o drone automaticamente, ó. Por quê? Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Quando você coloca a mão embaixo dele, ele acha que tem algum obstáculo e acaba subindo o drone. Então, não dá para pousar ele dessa forma. A dica é, na mesma maneira, puxa ele um pouquinho para trás para que vocês possam ver, na mesma maneira, no modo automático. Porém, coloca a mão embaixo, numa distância razoável, tá? Ele vai identificar a sua mão e aí você usa o modo de pouso. Beleza? Aterrissar. Segura. Ele vai dar uma mensagem que a superfície não é muito legal, mas você segura ele com cuidado. Muito fácil, né? Principalmente, pessoal, quando você está numa área que não é tão legal, né? Por exemplo, aqui, ó, cheio de capim, cheio de areia, pode acabar danificando o seu drone, que não foi barato. Então, é uma dica bem interessante para você que quer fazer um voo com mais segurança. Porém, muito cuidado de onde você vai decolar. Não decolar de locais fechados, não decolar dentro de casa e também, muito cuidado com as hélices, pois elas podem cortar muito. Beleza, pessoal? Caso tenha gostado do vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, pessoal. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON